Tron Informática, sistemas para gestão contábil, oferece melhores momentos. O sempre confiante torcedor do Vila marcou presença. Estreia de Carmino Colombini, muitas mudanças no time. Destaque para a volta do zagueiro Marcelão e a escalação do atacante Rômulo. O Vila começa partindo para cima do América de Natal, Heder e depois Bandinho, arriscam de longe. Depois do lançamento, Fernando cruza, Rômulo chuta em cima do zagueiro. Marcinho rouba a bola, toca para Rômulo, na conclusão passou perto. Agora Gustavo cruza, Bandinho livre, chuta, Fabiano defende com os pés. No início do segundo tempo, Heder arrisca de fora da área. O América chega pela primeira vez, num bombardeio, primeiro com Souza. E na sequência com Eduardo, duas defesas do goleiro Gleguer. Heder tenta na cobrança de falta, bela defesa do goleiro Fabiano. Carmino Colombini tira Heder do time, a galera não gostou, ele muito menos. Entra Valdeir. A gente tem que respeitar a opinião do treinador e ter respeito do companheiro que entrou no meu lugar. E olha o América, Paulo Isidoro cruza, Thiago manda para fora. O Vila não tinha mais forças, nem para chutar. Bandinho recua de longe. Marcinho faz tudo certo, na conclusão recua de perto. Valdeir, um bico para fora. Essa cabeçada de Marcelão foi um pouco melhor. E terminou assim, 0x0 no Serra Dourada. O Vila empata com a América de Natal. Está a oito jogos sem vencer. E é o penúltimo colocado da competição. Está aí, agora é da sequência, né? Buscar aí os pontos que nos recabiam, não sei como é que foi a rodada. Vamos ver como é que ficou. E buscar uns pontos lá em Fortaleza. Felizmente, de seis pontos, a gente só somou um. Então fica difícil. Agora a gente tem dois jogos seguidos fora. Então a gente tem que procurar somar. A gente sabe que é difícil. A retrospectiva da gente aí fora de casa não é das melhores. Mas eu acho que nessa situação não tem que prevalecer isso nem nada. Então tem que prevalecer uma vontade. Podemos pensar somente nas questões matemáticas. Nós tínhamos como certo nós fazermos um volume maior de jogo. Criarmos as oportunidades e saímos com a vitória. Não aconteceu. Nós vamos buscá-lo no próximo jogo. No final de tudo, nós vamos somar e ver o que aconteceu.